Fala rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo e pra debater como o Palmeiras chega a esse fim de agosto, claro que ainda tem um compromisso, o mais importante do momento, porque os jogos mais importantes vão se alternando conforme a temporada avança, mas ainda falta mais um jogo que contra o Atlético Paranaense na terça-feira pra fechar o mês de fato. Mas eu acho que todo mundo concorda que esse mês de agosto seria um dos mais difíceis por todos os compromissos que a gente tinha, tanto em Libertadores quanto em Campeonato Brasileiro, e eu acho que o Palmeiras sai muito vivo, sai com ótimos resultados, sai com uma campanha bastante interessante. É verdade que uma vitória do Flamengo hoje faz com que ele se aproxime e fique a sete pontos de distância do Palmeiras, mas o mais importante é que demanda mais três rodadas, continua a três rodadas pra tirarem a distância do Palmeiras, e a cada rodada que o Campeonato avança mais perto vamos ficando aí do título. Então, o legal é que o time do Abel não deixou ninguém se aproximar, mesmo quando o Palmeiras não pôde vencer, o Palmeiras não perdeu. Foi uma sequência duríssima com dois jogos fora de casa, e a gente segue no mínimo, no mínimo, a três rodadas de distância do vice-líder, dependente de qual seja ele, seja Flamengo, seja Fluminense, por mais que a vantagem tenha caído um pouquinho, é essencial manter o máximo de rodadas, se manter o máximo de rodadas à frente. Então o Palmeiras iniciou essa sequência da morte a seis pontos do vice-líder Corinthians, e depois desses jogos aí, dessa maratona no Brasileiro, com dois fora de casa, a gente continua a sete de vantagem. Não só passamos muito bem pela sequência, como aumentamos a questão dos pontos. Então vamos lá, fazendo um balanço aí de agosto, iniciamos contra o Atlético Paranaense, num jogo de retomada, perdendo por 2x0, desculpa, Atlético Mineiro, acho que eu falei Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, iniciamos perdendo por 2x0, um jogo que parecia que ia desandar e o Palmeiras poderia perder a classificação lá no Mineirão, a gente conseguiu buscar um empate num jogo gigantesco aí, que foi fundamental para a gente seguir adiante. Foi um jogo muito difícil. Recebemos o Goiás em casa pelo Brasileiro, e aí colocamos o nosso favoritismo em campo, vencemos o Goiás com autoridade. Depois, o jogo muito intenso contra o Atlético Mineiro, com dois a menos, passagem nos pênaltis, mais um jogo de remontada, mais um jogo dificílimo, mais um jogo de muita entrega, e na sequência tivemos o clássico na casa do Corinthians. Aí você vai reclamar, mas o Palmeiras não jogou nada, ganhou com gol contra, foi sorte. Tudo bem, você pode considerar como você quiser, mas depois de dois jogos tão difíceis contra o Atlético, você vai jogar na Neoquímica, um estádio difícil de jogar, não para o Palmeiras, o Palmeiras tem ótimos resultados lá, mas no geral é um estádio difícil de jogar. Você pega o seu rival empurrado pela torcida, querendo descontar duas derrotas que já teve no ano, e você consegue vencer, meu amigo, não importa a forma como você joga, você me desculpa, mas não importa. Você tem que vencer, você venceu, resultado fundamental, e eu acho que chega um momento em que a gente, não tem que ficar olhando muito para desempenho no Campeonato Brasileiro, não. Depois o Flamengo dentro de casa, tiveram lá a situação dos reservas, mas ainda assim é um time muito forte, que o Palmeiras sai perdendo, consegue um empate, quem sabe poderia ter virado até, se o VAR tivesse visto o pênalti do Vidal no Gomes, mas eles não viram, engraçado, o jogo terminou empatado, e ontem contra o Fluminense, mais um jogo difícil, um primeiro tempo que eu considero bom, onde o Fluminense só empatou na bola parada, porque não estava conseguindo criar, e um segundo tempo muito ruim, no segundo tempo sim o Fluminense foi superior, e mereceu vencer. Eu tenho visto muitas pessoas reclamando do desempenho do Palmeiras, e eu acho que são reclamações válidas, o time realmente cai um pouco de produtividade, mas eu espero que você leve em consideração toda essa sequência, leve em consideração tudo que a gente fez nesse mês, para dar uma aliviada nas críticas, porque apesar do desempenho ter caído, o Palmeiras segue líder, no máximo aí, no mínimo na verdade, vai estar a sete pontos de distância, do segundo colocado, dependendo do que acontecer, do jogo do Flamengo hoje. Então cara, o futebol ele, ele é diferente do videogame, ele é diferente do que a gente imagina, o jogo é jogado, e todos os times que são campeão, repito, todos os times que são, campeões aí do campeonato brasileiro, em algum momento, eles vão apresentar uma queda de produtividade, e vão jogar somente em busca do resultado. O campeonato brasileiro é muito longo, ele oferece jogos muito difíceis, e não dá para você vencer dando show em todo jogo. O próprio Flamengo 2019, que era um time muito bom, que venceu seus adversários com placares folgados, que dava show nas exibições, em algum momento, passou a cair um pouco o seu nível, passou a jogar muito mais pelos resultados, e é assim cara, é assim em todo o campeonato brasileiro, pode pegar o Palmeiras de 2018, pode pegar o Palmeiras do Cuca, em 2016, que na reta final, vencia jogos por 1x0, fazia o gol e dava uma segurada, o campeonato é muito longo, é muito difícil, e isso acontece em todas as edições. Então a gente tem que parar um pouco, na minha opinião, eu acho que a gente tem que parar de ficar olhando só, se o time jogou bem ou não, e agora é fato olhar para resultado, o Palmeiras precisa de resultados, três rodadas de distância em relação ao líder, significa você pegar o campeonato do final para frente, e ir riscando rodadas, então cada vez mais, você vai se aproximando da linha de chegada, e a gente está próximo, é continuar se mantendo nessa distância, uma distância muito segura, que eu acho que vai dar bom, beleza? Então, balanço de agosto, foi muito bom para o Palmeiras, chegamos a uma semifinal de Libertadores contra um adversário difícil, conseguimos nos manter a três rodadas de distância do vice-líder, eu acho que não tem muito do que reclamar em termos de resultado, concorda comigo ou não? E agora, terça-feira, é o compromisso final desse mês, no dia 30, a gente fecha agosto, e espero que consigamos trazer um resultado interessante, lá de Curitiba, um empate, eu acho que já está sensacional, para decidir dentro de casa, uma vitória seria, meu Deus, seria ótimo, mas enfim, vamos ver, a gente vai conversar bastante sobre Libertadores, cobertura completa, do jeito que você já está acostumado, e é isso, quero saber a sua opinião aí, sobre esse mês de agosto, e sobre a questão de desempenho, o que você acha? É hora de olhar para desempenho, ou é hora de olhar para resultado? Porque, no fim das contas, quando eu olho lá para frente, o Campeonato Brasileiro, ele não vai premiar, quem está jogando melhor, quem está jogando mais bonito, ele vai premiar quem for mais eficiente, no aspecto de conquistar pontos, é isso, o que a gente precisa agora, é conquistar pontos, não importa muito, o nível de exibição não, pelo menos para mim, quero saber a sua opinião, eu vejo lá na frente, o Palmeiras, buscando um título, eu torço para que, sejamos campeões, o jeito que a gente vai jogar, os placares, sinceramente, nesse momento, eu não estou nem aí, tamo junto rapaziada, um abraço, valeu e...